Ojo Oiô Baila em cantos de Aos Casa Branca, Gantoá, Casa de Oxumaré Ele acha é só pra você Jorge Amado me falou que um Deus nagou Baila em cantos de Aos Lua, lume, submerso Sobe, vela, vento, verso Pinga em portas centenárias Nas ladeiras e nas bachadas Cristalina sobre o céu Chora lágrimas de sal Douro peito desta terra Ó Bahia imaginária Astros, noites, tempestades Rolai das imensidades Barreios, mares e tupão Negro deserto do Sahara Ojo Oiô Olhou para o toque do atabaque Olhou afoxé filhos gigante Oiô o batuque do muzenza Oiô samba afro do ilê Oiô para o toque do ataba Oiô afoxé filhos gigante Oiô o batuque do muzenza Oiô samba afro do ilê Oiô tanta gente nessa história Oiô coisa que você nem vê Casa Branca, Gantuar Casa de Oxumaré Casa Branca, Gantua Casa de Oximare Casa Branca, Gantua Casa de Oximare Casa Branca, Gantua Casa de Oximare Casa de Oximare